Diferença de ser inteiro, eu que vou te falar Fica suave, o cara lá tá equivocado, tá todo errado Ele quer falar nos princípios jurídicos Jurídico, filho, eu vou te falar a diferença de ser inteiro A diferença de ser inteiro é uma coisa que eu vou te falar Repara o orgulho de falar que eu vim da favela E o seu orgulho é vir tentar me incomodar Eu respondi sua pergunta, agora cê responde a minha Já passou fome, já andou descalço Tá perrecando na vida, de quem sofreu ajuda O que cê fez em prol aos humanitários Preto favelado, tá de nave importada Andando no condomínio, só vivendo a vida Tem vizinho chato, perrecando nos quebrada Vai processar os moleque na delegacia Meu depoimento, claro que é de verdade Eu aprendi ser de verdade, eu dou na Valkyria Olha a diferença, eu não nasci pra ser otário E nem ficar no teclado, digitando minha vida Esse favelado, tá de nave importada Andando no condomínio, só vivendo a vida Tem vizinho chato, perrecando nos quebrada Vai processar os moleque na delegacia Meu depoimento, claro que é de verdade Eu aprendi ser de verdade, eu dou na Valkyria Olha a diferença, eu não nasci pra ser otário E nem ficar no teclado, digitando minha vida Isso que é foda, essa é a diferença, entendeu?